Olha, a gente fala agora sobre um assunto que vem preocupando muito, muitas regiões do país, é a gripe aviária. Segundo a Primeira Regional de Saúde aqui de Paranaguá, o Paraná não apresenta registros da doença. Entretanto, o órgão que é vinculado à Secretaria de Estado da Saúde tem orientado as cidades da região com relação a esse problema. A gripe aviária, doença contagiosa que afeta aves domésticas e silvestres, pode também atingir os humanos. E tem 54% de letalidade. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes. De acordo com a diretora da Primeira Regional de Saúde de Paranaguá, algumas reuniões foram feitas com o Departamento de Saúde dos Municípios do Litoral para discutirem sobre o assunto. Com o porto, enfim, para poder discutir e levantar esse tema, informar que ele está presente. Nós fizemos isso quando surgiram os primeiros casos, já com uma expectativa da chegada dessas aves até a região, porque elas são aves migratórias. Então, estamos monitorando nesse momento. Não temos nenhum caso no Paraná notificado ou que esteja sendo em processo de diagnóstico, vamos dizer assim, tem alguns casos que foram investigados, mas foram descartados. E nesse momento, no país todo, são 31 casos que estão em investigação e nós estamos monitorando. Lembrando que o Paraná é também responsável por quase 37% da produção brasileira de aves e por aproximadamente 40% das exportações. E para completar, é o maior produtor de proteína animais do Brasil, com aproximadamente 6 milhões de toneladas de aves, suínos e bovinos ao ano, dos quais os frangos representam cerca de 77%. Ainda não a vacina contra a gripe aviária. Contudo, o Instituto Butantan já trabalha no desenvolvimento de uma. É bom a gente ficar em alerta, né?